Uma noite memorável, né? Nós abrindo o Arraiá Patrô, quinta edição do festival, um momento maravilhoso e acima de tudo, esse momento para apresentar toda a decoração aqui na Praça Santa Luzia, nos relógios, enfim, venha participar conosco, isso é muito importante para a gente. Vem para cá, temos muita coisa, um quentão gostoso, uma canjica, venha aproveitar com a gente. Sim, a administração fez essa grande parceria, quero convidar a todos que nos acompanham, venha para a praça, venha participar dessa barraquinha, nós temos aí os encontros, nós temos os jovens participando, é um momento de dar um grande apoio para essa juventude, para que eles possam decolar rumo ao Cristo.